Música Oi meninas, boa tarde! Oi Nanda! Oi, meus desamorados! Ah, é assim, um negocinho, né? Veio o presente! Ah, é um iPhone 12 Pro Max! Arrasou! E tua amiga? Margalineu! Porque tu toca toda vez nessa situação do chá! Ô mulher, não se apega a isso, amiga! Calma, calma gente! Mas aí, vamos mudar de assunto! É, eu soube que essa próxima moça que a gente vai conversar, o Moço Babado falando, já tá, inclusive, com a fé! Menina e disse que era um ex de Anitta, foi? É, também soube essa, que é uma empresária da... Ok, mas como ela não confirmou nada, aí a gente tá deixando quieto o vecinho, porque a gente só viu que eram os fãs falando, não vi muita evidência do Babado não, é? É, aí vamos aguardar! Mas o que a gente vai falar mesmo, é que ela, a gente tá falando de Juliette, emocionou todo mundo na live! Foi bonito, né? Foi lindo! Sabe o que eu gostei? Que ela cantou do jeitinho dela! É! Não precisou fazer uma super voz! E eu disse, meu Deus, será que ela, tipo, gravou em estúdio? Não, foi ao vivo mesmo, não foi nada! Não, ao vivo, ela cantou do jeitinho dela, sabe? Mas é isso, eu acho assim... Eu acho que o lado bom, assim, nessa história toda, que como ela disse, ela tinha muitas possibilidades aqui fora, mas ela foi muito sábia de assumir, assim, olha, eu não sou cantora, eu tenho talvez uma, né, posso... Ela tem afinação, ela não tem a técnica, ela nunca fez aula... Se emocionou, né? Foi lindo! Claro isso, né? Que ela não queria... Muita gente achava que ela já ia se lançar como cantora, né? Ela disse, agora não! Quero estudar mais pra isso! Gente, essa moça tem tantas possibilidades, às vezes a gente vive numa urgência tão grande... Eu lembro quando você... Alguém pediu aqui, o que é que você acha da Juliette estar mais calma? Gente, a vida tá tão urgente que a gente tá precisando que as pessoas se definam, escolham, resolvam a vida e ela tá justamente na contramão disso, então, peraí, calma! Ei, Nanda, a gente tá fechando as parcerias aí com todas as marcas de meluco, tá? Querida, pois é dinheiro... Dinheiro não é o problema, o prêmio já tornou milionária, as possibilidades são diversas, então ela tá tendo cautela pra fazer as coisas, eu estou... Muita gente acha ruim isso, sabe? E, claro, né, chamou a atenção o look, ou a voz da bonita, mas também chamou a atenção o look da Maguinha, né? Eu adorei, Maguinha! É, o look você gostou, né? Ai, gostei, fruido! Vocês duas gostam, né? Ai, eu gostei, fruido! Do longão! Gente, é porque ela só gosta do beirarabo, que a gente chama essa daqui, ó! Porque sábado o Tarracunchor tá entrando no Hemisfério Norte e o outro no Equatorial Metropolitano! Ai, gente, calma, calma! Porque fica com a precheca causada! O meu look causou a Paraíba, sábado! Causou, querida, causou! Aí, Nanda, vem uma mulher assim, fluida, elegante, que não marca nada, ela acha um disparate! Não, tá linda, que eu não curto ele! E esse lookinho foi quanto, Maguinha dela? Amiga, eu fiquei passada quando eu vi o valor... Mas, lógico, ela não pagou, né, amiga? Ela deve ser embaixadora de alguma coisa, né? É arroba, gente, é arroba! Que tudo ela é embaixadora... Embaixadora é o quê? É a pessoa que representa a marca, é que leva o nome da marca, entendeu? A representar... Por exemplo, se a marca for fazer qualquer coisa de publicidade, é com o rosto dessa pessoa, é com a voz dessa pessoa, às vezes até... Por aquele tempo, né? É, é assim no contrato! Magali, você é embaixadora de quê mesmo, amiga? Só, mas eu não posso falar... Ela é embaixadora das Piriguete, mulher! Ela é uma das embaixadoras de Valesca Popozuda! Ela é embaixadora daquela música! Hoje eu não vou... Eu vou distribuir... Ela é embaixadora dessa música, né? Foram, gente! Foram! Foram! Esse vestido dela é lindo! Adorei! Quanto, Maga? Mais de dois mil reais! Quase três! Quase! 2.990! E esgotou, viu, meu amor? Foi assim! Diz que era um vestido que não era pronta entrega, né, Nanda? Era todo um processo de um chacho, de uma produção individual, de uma coisa... Ela usou dois looks? Foi o que é isso, hein? Ou foi a foto? Foi o ensaio! Foi o ensaio! Ah, sim! No caso! Ela foi embaixadora, viu, Maga? Eu passo o som, às vezes, aqui, Nuna, né, Nanda? Sim! E o metal Fecha da Roça, no Estúdio 3. É... E eu achei muito bonito como ela cantou, sabe? Tinha muita gente... Ai, viu, mas ela vai soltar! E ela cantou... Humilde! Ela não soltou... Ela não soltou aquele lá maior? Aquele lá maior? É, aquele! Aquele! Igual apresentado! Gente, eu fechei aqui no sábado! Chegou aqui o sanfoneiro aí testando com Nanda, que vocês viram que Nanda também cantou no Fecha da Roça, né? Sim! Aí eu disse assim... Solta um lá maior... Aí eu tô brincando, amiga, eu não sei, não. Aí ele... Quando Fernanda começou a cantar, ele disse... É lá mesmo! Tu lá e eu aqui! Bota pra ver... Olha que lindo, né? Nesse momento aí! O forró! Você é a nossa história, nossa alma, nosso sangue, nossa vida! Obrigada, minha gente! Pois é! Deixa eu chorar! Ai! Eu achei tão bacana! Eu achei tão bacana! O Gilberto Gil, que já é um ícone, né, Nanda? Se emocionar... Até porque a gente tá uma energia muito bacana! Foi a conexão, né, Maguinha? Foi! Ai, gente, eu acho linda esses vestidos com essas costas nuas! Também! Que é um suspeito duro pra cima, umas costas lisas! Eu amo! Desculpa, Vaguinho, é só uma opinião pessoal! Amo! Tá linda, Juliette! Foi linda! Olha só! O que é que eu achei interessante? Dá não, que isso tem azul aparece! Ó, o Gilberto Gil também tem uma extensão vocal curta! Mas limitada, né? Como assim, querido? Não, não é um lá maior! Não é isso que eu estou dizendo! É isso que eu estou dizendo! É isso que eu estou dizendo! Ele tem uma extensão vocal curta! Então, ficou harmonioso ele cantando! Aí, o Gilberto Gil falouzinho! É, então! 2,90! Basta o pessoal de casa, quem quiser comprar! Isso! Essa marca, inclusive, gente, é muito voltada pra quem vai pra resort! Ai, gente! Pra essa coisa bem... É! Uma marca... Isso não quer dizer que se eu quiser comprar pra ir pra uma balada, quando voltar da pandemia, eu posso usar? Pode ir onde você quiser! Pagando 3 mil reais, você vai até... Você vai até... Ele tá dizendo quando você for lá pra Jacumã! Pronto! Entendeu? Que ele tá pra me levar pra casa dele! Sabadou com as amigas na praia de Jacumã! Que ela vai lá! Isso é o Budê, Nanda, que fala quando... Ou não? Não, eu acho que é Evazê! Não, acho que é só Hugo mesmo! Certo! Amanhã a gente explica no quadro! 2,990! Pronto! Ok! Resolvido! Tá confirmada na live de Campina Grande! Safadão! E do Safadão também! Vai pra live de Safadão! Já vi também que o Rodolfo vai estar na live do Safadão! Só deu bolo no Luan Santana, né, meu amor? Pros outros ela foi pra tudo! Agora pra Luan Santana não foi! Não lembra não! Tô só! Ele já foi atrás de ordem internacional e tudo! Foi! Já viajou até com ela, querida! Tudo certo! Vamos dar a pauta e falar do Tiago Leifert! Tiago Leifert foi convocado às prensas pra substituir o Faustão que se enterrou... Na quinta-feira com uma infecção urinária! Nanda disse... E aí... O que poderia ser já um teste! Falei! E eu acho que ele já entrou bem aí nesse teste, viu Nanda? Amiga, deu cara nova ao programa! Uma cara nova! Vamos ver! Vamos ver! Aumenta aí, Vaguinho! Excepcionalmente hoje, pela primeira vez em 32 anos, Domingão sem o Faustão! Vocês devem ter acompanhado as notícias ao longo da semana e agora eu tô aqui! A gente até cogitou a hipótese de fazer o programa gravado, de ter uma reprise pra vocês, mas o Faustão não quis! O Faustão fez questão que vocês tivessem um capítulo inédito da Super Dança dos Famosos que tá rolando! Ele sabe que o pessoal treinou a semana inteira, seria uma grande decepção não estar aqui! Então o Faustão me deu esta missão de reprise! Foi legal! Mandar! Então assim, o Faustão falou... É, não sei se foi o Faustão que escolheu! Acho que a Globo... Ele acabou de dizer que o Faustão não escolheu! Eu juro! A Globo disse, ó, vai ser Thiago Leif, o Faustão disse, beleza! O que? Faustão, o tamanho é isso! Nossa, gente! Agora, Nanda, sabe o que eu mais amei? Thiago Leif, ele foi sempre muito criticado no BBB! Sim! Ele era do esporte, né? Ele era super amado, todo mundo adorava! Foi pro BBB, foi ganhar mais, foi ficar rico! Não, primeiro ele não foi pro The Voice, né? Foi! Ficou no The Voice! Aí foi pro BBB, ficar mais rico ainda, aí o povo já começa a botar defeito no homem, né? Aí também teve uma coisa que foi na época, né? Antes a gente tinha quem? O Pedro Bial, que jogava um saço! Aí tudo bem! Aí o que é que ele fez? Aproveitou e soltou a piadinha, meu amor! Alô! Sônia Abrão! Dini Delicada, Rainha Matos, Sônia Abrão... Me tira da geladeira, me coloca... Me coloca no teu tapete! Então assim, foi maravilhoso e eu fiquei becha que deixaram, né? Tipo, o Globo já não tá lá essas coisas todas! E o bacana, como eu tava dizendo aqui, Desi, que deu uma cara nova ao programa! Vez ou outra ele brincava, né? Era meu sonho dizer isso! Não eram os reclames do Plim Plim, ele falava, falou também... Ele usou uns termos, né, Maguinha? Imitando a voz. Tem a participação também do Andy Gama... Do Andy, fechou da diferença! E aí ele tava brincando com o Faustão... Enquanto rolava a... Como é o nome? Vídeo Cacetado? Vídeo Cacetado, eles ficavam falando por cima... Deu uma cara nova, gente! Nem parecia que era... E mostra, porque é assim, né, Nanda? Eu sempre digo... As vezes a gente diz assim... Ah, se esse programa sair 32 anos no ar, acaba! Acaba nada, mulher! Tudo vive! Sem todo mundo, tudo vive! Tudo vive! É quem perde, quem ganha! Gostei, gostei muito! Sempre! E as vezes quem perde, as vezes quem ganha, viu? Desenvolta! É, Nanda! Tem razão! No caso dele, é uma coisa pensada, né? Mas eu digo assim... Isso! Que as vezes a gente diz assim... Ai, esse Faustão saiu! Acabou-se! Eu acho que pra Globo, foi uma excelente oportunidade de testar audiência, de testar desenvoltura, não com teste com piloto, que a gente chama que é aquilo que é feito e não vai ao ar. Mas na Vera! E também na real! Nanda, assim, eu acho que foi legal, porque querendo ou não, não tiraram Faustão e disseram, vou colocar o Tiago. Foi uma... Assim, né? Já aconteceu. E uma fatalidade. Uma coisa do destino, um acaso, como diz. Uma fatalidade. E aí disse, ó, não tem como não ter o programa, vai ser o Tiago. E a internet já tá dizendo, Globo, coloca o Tiago Life, que o pessoal... A Globo vai colocar o Hulk, né? Aí tá sabendo, né? Já o Hulk pra ser o novo Domingão. Ah, sim, sim. Luciano Hulk. Então a internet já tá louca. E a galera já tá querendo o Tiago Life. Que seja muito feliz, o Tiago Life. Gosto dele, acho legal. Acho que ele já teve uma fase estrelinha, eu acho que aí os haters deram uma chegada. Fernando, que fase estrelinha? Teve um período que ele era meio na minha visão. Entendeu? Mas hoje em dia acho que ele... Aconteceu algo assim que você... Não, não conheço. Não, não conheço. Eu não conheço, não sei. Agora, gente, vocês são sonâmbulas? Eu sou, eu falo às vezes, é bem complicado. Mas anda na casa? Não, não. Só falo coisas que eu não deveria. É porque, Desirê, você fala muitas coisas assim, né? Ao longo da vida, acordada, dormindo então, que lascou. Se acordada já fala, aí dormindo a pessoa fala mais. Gente, olha, Desirê é aquela pessoa literalmente sem filtro. Ai, isso é um problema de verdade. É tanto que às vezes eu brinto algo que ela diz ou que ela... Aí ela tá precisando da terapia, né? Não tá na terapia não, né, amada? Agora, Nanda, falar em sonâmbulo, de verdade. Tem uma amiga, Ana minha, que o marido dela é sonâmbulo. E ela me contando a situação, eu disse, amiga, como é que pode? É perigoso. Ela me contou, Desirê, que ela tá lá deitada, dormindo. Daqui a pouco, ele se levanta, gritando. Tipo assistir um... É, amiga? Se ele assistir um filme de ação. Meu amor, ele bota na madrugada. É um marido que não invente de me acordar, porque eu durmo tão pouco com a Vínia que o meu sono, pelo amor de Deus. Mas eu conheço um menino que ele já acordou e foi trocar uma lâmpada. Na hora morrer, ela é trocutado. Olha isso. O outro que foi abrir a porta. Olha, tem que ter cuidado desse negócio. E no outro dia, Desirê, que a minha amiga fala aqui, vai comentar com ele, criatura, tu fez isso e isso. Ele disse que não. Tem que gravar, gente. Ele disse que não. E o que foi que a Sônia... Não, Sônia, não. Sofia. A Sofia Abraão fez. Parece que ela assustou o marido quando estava na dança dos Somosos. Ela disse que... Passou assim, né? Passou o dia treinando e tal pra dança dos Somosos. Ela tá na dança, é? Aí ela disse que de noite, com a cabeça cheia de coisa. Aí disse assim, do nada. Você errou a pegada. Imagina o marido escutando isso. Você errou na pegada. Aí disse assim... Aí Tiago Leifert fez. É complicado, né? A pessoa dizer isso com o marido na cama. Da demissão, né? Aí ela disse... Não, mas o... Como é o nome dele, Magli? Esqueci agora. Ele fez o Raí na novela, né? Foi o Raí. O Sérgio. É o Sérgio Malheiro. Malheiro. O Sérgio nunca erra na pegada. Aí eu... Tá bom. Mas foi. Se fosse ruiva, eu era ela todinha. Também, mulher. Também é todo mundo. É o quê? É o quê, gente? Essa mulher é igual a todo mundo. Mas deve ser estranha, viu gente? A senhora fala dormindo? Não, querida, não. Fernanda é... Ela é toda trabalhada na habilidade social. Nem dormindo ela fala o que não deve. Gente, que louco. Se quiser, era eu, viu, Desiree? Ai, não, tá. Viu, gente? Sonambulismo. É, sonambulismo. Legal. Obrigada, Magli. Obrigada, Magli, por contribuir com as pautas desse programa. Você também pode contribuir. Manda para o nosso WhatsApp, 9889333. Ah, Amanda, até uma seguidora disse que gostaria de saber mais sobre a Anglicana Comunhão, falar sobre religião, isso tudo. Sério? Vamos fazer essa ponta também. Vamos, perfeito. Falar qual a diferença da Anglicana, não é? Perfeito. Obrigada. Antes de morrer, o MC Kevin... Ah, eu tô na dois, gente. Antes de morrer, o MC Kevin deixou uma surpresa do dia dos namorados preparada para... Desiree. Para, eu disse que é tudo no truque. Vocês acham que foi ela que fez o truque? O quê? Vocês estão dizendo o que foi isso, hein? Eu estou perguntando. É a próxima, Rafinha, a próxima. Primeiro que eu acho pôr dessa surpresa, amiga. Vixe, um carro de mensagem, vixe. Meu Deus, eu corria léguas com isso. Lembra que teve o auge? Teve até o do jegue. Teve o jegue também depois. Eu amava, o do jegue é tudo. E o babadei foi o seguinte, né? Já sabemos o que mandar no aniversário dela. Dizem que foi o seguinte, né? Ele deixou pago, foi isso, Desica? Você tá fazendo uma cara... Cadê a câmera 13? Desiree tá fazendo uma cara que, tipo, não é verdade. Gente... Você acha que ela armou? Desiree. Eu quero falar não, porque eu falo as coisas que o povo diz que eu tô com TPM, o povo diz que eu sou faladeira, então eu não vou falar não. Mas eu acho que foi. Mas eu acho que foi. Vamos ver, tem vídeo nessa foto. Será que foi, Nana? Um presente da empresa de mensagem. E ela vai ter um recadinho pra você, aqui ao vivo. O Kevin, ele era nosso amigo, nosso cliente, acima de tudo. E hoje é uma honra muito grande a gente poder estar aqui. A gente não via a hora de poder entregar esse presente pra doutora. Calça jeans e sempre indicada. Vocês são muito especiais, muito queridos em nossa vida. A gente fez vários... Parte de vários momentos, né? Na vida dele. E sempre o Kevin falava muito da doutora, ele amava demais ela. Doutora, eu, Graziel, que a gente fala que sou uma mulher forte, que sou uma mulher guerreira. Parabéns toda mulher de determinação que você é. A gente sabe o quanto vocês eram felizes, né? Isso. E o quanto vocês se amavam demais. Ele deixou um presente pra você e uma carta. E hoje eu vou ler essa carta pra você, que ele deixou aqui pra gente. Para, gente. Para, mulher, não dá nada. E agora vai ter um recadinho pra você? Não, passou já. Ô gente, sinceramente, depois de morto eu não queria mensagem de nada, nem do além, nem de nada. E sinceramente, eu acho que isso é conversa, foi só truque. A pessoa de tênis, uma calça rochada dessa dentro de casa, com cinto e com top. Mas, como eu disse, pode ter sido também, Desirê, que ele tenha deixado pago seis meses de presente pra esposa. Mas, olha, só sei que ela tá revoltada. Tá, com pessoas como eu, acho que é truque. Mas, perdão, amiga. Muitos fãs duvidaram dessa carta. E ela tá, ela tá revoltada. Ô mulher. Eu tenho foto dela revoltada. Não, revoltada... Você tem foto dela revoltada? Eu tenho. Ela nem quis fazer foto, então é revoltada que ela tava. Não, vídeo, vídeo não. Tem a foto da carta, entendeu, amiga? Vamos ver, vamos ver a carta rapidinho, Valeria. Tem como... Mulher, vamos pro intervalo. Por que você tá zerando? Não, não me disse, me disse. Vamos mostrar. Vamos pra pausa, vamos pra pausa. Gente... Olha a carta, ó. Mulher, isso é truque, claro que não. Aí, a minha doutora... Daqui a pouco a gente volta. Não, eu tô acreditando, gente. Vamos lá, a gente volta. Eu tô acreditando. NÃO PEDÍA!